Trem na linha férrea da São Paulo Railway, no alto da serra, cerca de 1890. A São Paulo Railway, ligando Santos a Jundiaí, foi a primeira estrada de ferro paulista. Esta ferrovia foi construída entre 1862 e 1867, e empregou muitos operários ingleses que acabaram se fixando na vila de Paranapiaçaba, no alto da Serra do Mar, ao redor do pátio ferroviário com estação, amazéns e oficinas. Aspecto do Balneário do Guarujá, na Praia de Pitangueiras, cerca de 1894. Avenida São João, no centro da cidade de São Paulo, cerca de 1902. Em destaque, veste dois bondes elétricos trafegando pela avenida. A primeira linha de bondes elétricos em São Paulo foi inaugurada em 1900. A cidade foi a quarta do país a ter bonde elétrico, depois do Rio de Janeiro, Salvador e Manaus, que foram inauguradas em 1892, 1897 e 1899, respectivamente. Jardim do Palácio do Governo, centro de São Paulo, cerca de 1893. Largo e Rua do Tesouro, centro de São Paulo, década de 1890. A denominação de Lago do Tesouro é de origem popular. Remete à existência do antigo Tesouro do Estado, localizado em um antigo prédio que existia no local. Largo e Rua São Bento, década de 1890. O Lago São Bento é um dos espaços públicos mais antigos de São Paulo. Sua origem remete ao ano de 1598, no mesmo local onde se erguia uma pequena capela. Em 1660, o lago já tinha se expandido ao redor da capela e a Igreja Católica solicitou a construção de um mosteiro. O Mosteiro de São Bento, situado no centro do lago, atrai muitos visitantes pela história e curiosidades do local. Também há uma biblioteca, com mais de 100 mil títulos, muitos deles raros e que vieram ao Brasil junto com os monges beneditinos em 1598. Antiga Escola Normal Caetano de Campos, localizada na Praça da República, década de 1890. A Escola Normal Caetano de Campos, fundada em 16 de março de 1846 como Escola Normal da Capital, funcionava no prédio anexo à Catedral da Sevelha. Posteriormente, foi transferida para a Praça da República para o edifício projetado por Antônio Francisco de Paula Souza e Ramos de Azevedo, inaugurado em 1894. Ela funcionou neste edifício até o ano de 1978. Residência de Ada Von Bulo, década de 1900. O Palacete Von Bulo foi a primeira mansão erguida na Avenida Paulista, na cidade de São Paulo. Foi construída em 1895 pelo empresário dinamarquês Adam de Trik von Bulo, com o projeto do arquiteto Augusto Friede, que concebeu um amplo belvedere e uma torre bastante alta e imponente. O Palacete foi por muito tempo o local mais elevado da avenida e, por isso, era utilizado como lugar para fotografar à distância, nos dois sentidos da Avenida Paulista. A residência foi demolida na década de 1950 para dar lugar ao edifício pauliceia. Rua Direita 1898 Essa rua foi aberta no final do século XVI para ligar o centro da cidade de São Paulo com a antiga estrada que levava à aldeia indígena de Pinheiros. Por estar no primeiro trecho no Planalto, e não por ser absolutamente reto, é que a rua ganhou o nome de Direita. Em 1828, a rua ganhou iluminação pública com lampiões funcionando a azeite ou óleo de peixe. Somente a partir de 1870, com os melhoramentos da cidade, passa a ter iluminação pública a gás, bondes tracionados por burros, água encanada e calçamento com paralepípedos. Já a iluminação elétrica chega em 1890. Vázia do Mercado e o Mercado Caipira Década de 1890 O Mercado dos Caipiras, primeiro mercado municipal de São Paulo, foi construído em 1867, perto do rio Tamanduatei, na antiga Vázia do Carmo, na região central. O antigo mercado era formado por vindinhas em precárias condições higiênicas e estéticas. Ficava perto da rede ferroviária por causa da distribuição ao litoral. Lá, os horticultores dos arredores da capital, chamados de caipiras, vendiam sua produção, trazida por carroças, pelos trens ou por embarcações que percorriam o rio Tamanduatei. Obrigado por assistir! Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. E ative o sininho para receber as notificações.